Boa noite galera, olá É eu de novo aqui, o Ney da Ilha É, se inscreve lá no meu canal Sidney Ferreira, é isso aí Vou mostrar Cedo eu mostrei pra vocês o amanhecer na ilha E agora eu quero mostrar pra vocês O entardecer, ou seja, anoitecer na ilha Olha lá, está minha moto Lá, esse é o pôr do sol Que já está se pondo É isso aí galera Muito lindo, demais Gostoso demais, né? Tá aí ó, pra vocês curtir Galera de Palmares Paulista Minhas primas de Palmares Tá lá curtindo nossos vídeos Lá no canal, muito obrigado Pelo carinho de vocês Aqui a minha casa Como eu mostrei cedo no outro vídeo E assim Vamos aí, tentar Fazer mais um videozinho aí pra vocês Pra vocês Estarem aí então, vendo como é O anoitecer na ilha É isso aí ó Ali está o rio, né? Aqui, como eu disse cedo Aqui é uma área de churrasco É isso aí Lá está o pôr do sol Olha lá Olha lá que lindo Já está se pondo, né? Olha lá Deixa eu descer mais um pouco aqui Olha lá Já está se escondendo Lindo, né? É isso aí galera Galera, se inscreve lá Não deixa de inscrever Se gostou do vídeo Deixa lá o like de vocês Eu sou novo no canal, né? Também sou assim Não entendo muito De tecnologia Ou seja, de YouTube Mas a gente está aí Tentando mostrar o melhor Pra vocês Valeu galera É isso aí Uma boa noite Pra todos vocês aí E até o próximo vídeo Olha lá Muito bonito Bom demais, né galera E ali é a represa A represa quando ela enche Ela chega aqui A água, né? Mas como a barragem Tem uma barragem aqui embaixo E a barragem então Solta, abre as comportas Solta a água E a água então Vai e se mora Escoa E aí a represa abaixa Mas a água chega aqui Bem aqui em cima Perto onde eu estou aqui E aí fica muito lindo a ilha Quando a água está aqui em cima Ela encobre todo o pé Desse jambolão Que vocês estão vendo aqui Aí eu estarei então Amanhã Estarei aí filmando o resto Aos poucos Pra vocês conhecerem E conhecendo a ilha Que é a ilha do sonho Divisa Do estado de São Paulo Com o Paraná, né? Paraná com o estado de São Paulo Tá aí galera Que tarde linda e maravilhosa Valeu galera Não deixa de deixar Aquele like De vocês aí Se gostou deixa o joinha E se quiser comentar Pode comentar Fique à vontade galera Valeu Boa tarde Valeu galera Até o próximo Tchau 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 Tchau